Então, gente, se vocês prestarem atenção, né, a unha, ela tá bastante encravada, deixa eu mostrar pra vocês, na lateral aqui, ó, tá vendo que aqui, ó, como tá encravada, ó, aqui na lateral, quando eu vou abrir aqui pra vocês verem, ó, eu abro aqui, ó, a unha dela, ó, que tá lá dentro, lá na carne, tá vendo? Na lateral também. E agora ela tá dizendo que tá sendo uma, como é que se diz? Nessa unha também tá encravada, na lateral aqui, deixa eu mostrar pra vocês se dá pra ver aqui na lateral, ó, tá encravada, tá vendo? Tá entrando na carne, essa unha daqui também, deixa eu tirar uma foto assim pra vocês verem. Ó, e eu, meu povo, pra quem não me conhece, prazer, Paula Priscila, sou professora de manicure, e hoje vou mostrar pra vocês, gente, essa transformação, né, essa cutilagem, desencravamento, como vocês estão vendo, que eu mostrei pra vocês, né, essa unha está completamente encravada, do início ao fim, né, pra quem não sabe, essa unha, ela tava completamente tomada de fungo. Ela usou aquele produtinho caseiro, que eu indiquei, que tem vídeo aqui no canal, procurem, se vocês quiserem saber, e o, a receitinha caseira matou todo o fungo da unha dela, né, e agora a gente vem aqui fazer essa transformação nessa unha, vou mostrar pra vocês como é que eu vou desencravar essa unha com alicate, vou mostrar pra vocês o processo dessa transformação. Mas antes de tudo, eu gostaria que vocês me ajudassem aqui no canal, se inscrevendo no canal, ativa as notificações, que é muito importante, gente, eu sei que muita gente me assiste aqui no canal, e acabou não se inscrevendo no canal, e é importante que vocês se inscrevam, tá bom? Que todos os dias tem vídeo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, esse sininho aqui, pra vocês sempre receberem o vídeo em primeira mão, ok? Gente, primeiro a gente vai começar aqui cortando a unha dessa cliente, né? Ah, gente, deixa eu falar pra vocês uma novidade aqui, o, estamos com um curso de desconto, né, um curso de lançamento, e esse curso, ele tá de R$ 99,90 na promoção, ele custa R$ 300,00, e visto que estamos fazendo um lançamento desse curso, estamos deixando no valor de R$ 99,90, que é o valor promocional de lançamento, mas o curso vai voltar ao normal. Aí você me pergunta, Paulo, o que é que você vai aprender? A gente vai aprender nesse curso. Nesse curso, vocês vão aprender a fazer unha de fibra de vidro, efeito natural, com o meu método Paula Priscila, tá bom? Vão aprender a fazer cinco técnicas de cutilagem, o meu curso é o único curso da plataforma da Hotmart, que ensina cinco técnicas de cutilagem. Vão aprender a fazer blindagem de diamante, uma esmaltação perfeita, como não deixar a unha picotada. Gente, é várias técnicas que vocês vão aprender, são vários cursos em um único só, por apenas R$ 99,90, né? Eu pedi pra nossa equipe fazer esse preço, porque estamos vivendo numa pandemia, na situação do nosso país não é fácil, mas aproveita, gente, que o valor vai voltar ao normal, tá bom? Então, isso é uma oportunidade pra vocês mudar a vida de vocês, porque é um investimento, um investimento na carreira profissional de vocês. E como eu digo, né, quem aprende não depende. Então, se você tá cansado de depender financeiramente do seu marido, da sua mãe, do seu pai, essa é a sua oportunidade de vocês garantirem a independência financeira de vocês, né? Não tem nada melhor do que a gente ter a nossa própria independência financeira. E a gente sabe que a área da beleza é uma área que cresce cada vez no nosso país, né? Cada vez mais em todo mundo. E é uma área que todo mundo procura e você nunca vai ficar desempregada, né? Sempre você vai ter. E outra coisa que eu queria falar pra vocês, o meu curso é diferenciado, porque vocês vão passar duas semanas de um grupo VIP. Isso mesmo, em um grupo VIP, onde eu vou tá lá tirando todas as suas dúvidas, gente, pra vocês se tornarem uma grande profissional de sucesso. Depois de duas semanas, recebendo duas semanas de aulas intensivas, vocês vão adquirir o certificado, tá bom? Gente, lembrando que esse vídeo daqui hoje é com fundo musical. E amanhã eu vou postar pra vocês o mesmo vídeo com minha narração de fundo. Então é isso. Tchau, beijo full, meu povo! Me segue no meu Instagram, meu nome tá paulaprioficial. Beijo! E amanhã eu vou postar pra vocês. 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 vidro efeito natural, como não deixar a unha picotada, como fazer um acabamento perfeito, o passo a passo para você se tornar um grande profissional de sucesso, o link está aqui na descrição do vídeo, aproveita essa oportunidade, olha só que diferença, o antes como estava a unha toda encravada, estava machucando a cliente, se vocês querem aprender várias técnicas, gente, do que eu fiz, o link está aqui na descrição do vídeo, não perde tempo, então vocês vão aprender várias técnicas de cutilagem, unha de fibra de vidro efeito natural, como não deixar uma picotada, como fazer um acabamento perfeito e fazer essa transformação incrível, ser uma profissional diferenciada no seu local de trabalho, que é isso que vai fazer você ganhar ainda mais cliente, o link está aqui na descrição do vídeo, corre meu povo, beijo!